Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá ótimo, graças a Deus, e eu espero que todos estejam bem. Este é mais um vídeo do canal Caio Crochê, e para quem não me conhece, meu nome é Cláudia, e já convido você que não é inscrito no meu canal a se inscrever, a deixar o seu like, e se gostou deste conteúdo, ou tem algo a dizer sobre este vídeo, deixe nos comentários que eu vou ver todos e responder com muito carinho. E o vídeo de hoje é um vlog de umas bases de tapete que eu tenho aqui guardado, que eu iniciei e não finalizei, e agora eu resolvi finalizar para a pronta entrega, e eu espero que vocês gostem de coração, desculpa o barulho de fundo, e eu vou mostrar para vocês de pertinho os barbantes que eu vou utilizar, e as bases direitinho, e eu espero que vocês gostem, tá? Então vamos lá! Então, gente, eu vou utilizar essas cores, né? Este aqui é o cinza, vermelho, rosa pink, salmão, preto e rosa bebê. E as bases que eu tenho aqui são estas aqui, este aqui vai ser o parzinho, né? De pink com preto, e este aqui é uma linha que eu tinha aqui peludinha, com cinza. Vou fazer um tapete a bolsa, o parzinho, e tenho este aqui que vai ser o parzinho também. Este aqui já está bem adiantado, né? Falta esta daqui só, para dar uma adiantada. Rosa bebê, um mescladinho peludinho que eu tinha aqui de rosa. Este aqui é a cor pink, e salmão, e aqui rosa bebê novamente e salmão, tá? Então, no final eu volto com vocês com o resultado, tá bom? Pessoal, eu voltei aqui rapidinho para dizer para vocês que eu vou dar continuidade das quatro bases. Eu deixei aquela lá, que era cinza, com detalhe da linha rosa ao redor, peludinha, para me fazer outro vlog sobre somente aquele tapete, porque eu resolvi agregar outras cores de barbante. E para não ficar muito confuso para vocês, aí eu resolvi fazer as das quatro bases, que é os dois parzinhos, neste vlog, e no próximo vídeo que eu postar, eu vou fazer um somente para aquele outro tapete, tá? Bom, eu já dei uma adiantadinha aqui, vou mostrar aqui para vocês como estão ficando, ainda não está finalizado, tá? Bom, gente, e aproveitando agora, eu convido você a me seguirem nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, o link eu vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo, tá? Aí corre lá, siga lá no meu Instagram, e me siga e curta a minha página do Facebook lá, tenho certeza que vocês vão adorar. Gente, esse aqui é o parzinho, né? Eu dei uma adiantada, mas ainda falta, claro, só para vocês verem como é que está ficando. Olha que fofura! E também, vim aqui também falar para vocês que eu agreguei outro tom de barbante, tá? Porque esse aqui que chama Vinho Rosé, tá vendo? Porque, tipo assim, todos esses dois parzinhos vão ser tons de rosa, né? E aí, eu resolvi fazer a próxima parte com esse tom de linha aqui, eu acho que vai ficar legal. E depois, eu vou fazer o bico com pink, para ficar igual essa base aqui, e vou fazer um detalhe de preto também, perto do bico, tá? Eu espero que fique bom, mas vai ficar bom. E eu vou medir aqui para vocês como que está o tamanho da minha base, tá? Medir aqui na hora para vocês verem. Ó, ficou praticamente 51 centímetros, 51 e um tiquinho. Por 31, né, gente? Só que vocês sabem que é altério de acordo com os pontos, né? Nunca fica igualzinho. Ó, essa daqui, que eu achei que ficou um pouco mais estreito, né? De comprimento ficou o mesmo tamanho, porém... 51. Não, ficou 51 certinho. Agora, de largura... 31. Acho que eu também... Acho que eu me enganei. Essas duas bases ficaram assim, nesse tom. Coloquei o rosa bebê, olha o que sobrou, gente. O que tanto... Desculpe as unhas, gente, eu não fiz as unhas, tá feia. Eu vou mostrar para vocês agora a outra base. Lembrando que eu já tinha feito uma, né? Já estava nesse tamanho e eu terminei só a outra. Essa aqui direitinho para vocês, que eu utilizei o rosa bebê e essa linha rosinha peludinha, como eu falei no começo do vídeo. É, o pink, né? Aí, o que faltava numa das bases, essa da parte rosa bebê e esse salmão. E a outra já estava feita, completa, né? Eu vou medir para vocês. Aproveitei, gente, deixa seu like, se inscreva no meu canal, se você não é inscrito ainda. Você que gosta de crochê, como eu, tenho certeza que vai amar. Gente, ficou 51 também. Olha, que legal! 31 também, gente. Nossa, ficou bem... Igual o outro, né? Deixa eu ver esse daqui. Nossa, esse aqui ficou maior, né? Ficou 52. Esse aqui ficou maior que aquele lá. 52 por 31. E lá, agora, ficou igual. Então, gente, nesse tapete aqui, O que eu pretendo fazer. Não sei se vai ficar legal, mas eu acho que sim, né? Deixa eu colocar os dois aqui, pra vocês terem uma noção. Nesse tapete aqui, eu quero fazer agora a próxima parte de pink. O abate tá torto, ó. De pink. E quero fazer um detalhe, o outro detalhe no final, nessa cor salmão, pra ficar igual nesses aqui, né? E eu pretendo fazer nesse tapete um bico de vermelho. E aí, o que vocês acham? Como é que vai ficar? Então, eu pretendo fazer o bico nesse tapete de vermelho. Tô pensando no bico ainda. Pessoal, eu quero falar com vocês que esse tapete, esse é praticamente o mesmo modelo. A diferença é porque eu fiz, eu agreguei, eu não, eu fiz essas duas carreiras de ponto alto, sabe? Aqui não, aqui eu fiz direto. E fiz a carreira de ponto baixo aqui no início dessa base. Mas, esses tapetes, praticamente, é quase o mesmo modelo. A diferença é só isso. E também fiz a carreirinha de ponto baixo aqui também, né? O seguinte, esses tapetes aqui, eu me inspirei nos tapetes da Degradê, do canal da Adilene Maria, tá? E a diferença do tapete lá, pra esse, porque eu sempre coloco alguma coisa diferente, né? Raridade de eu fazer igualzinho quando eu vejo a foto, ou um vídeo. Eu sempre quero colocar alguma coisinha diferente. Nessa daqui, o que eu fiz de diferente de lá, foi o seguinte. Nessa não, nas duas, né? Porque esses dois estão iguais. Eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco repartição. Um, dois, três, quatro, cinco. E no vídeo lá, é seis. Lá no vídeo, não tem essa carreirinha de ponto baixo, igual esse daqui, né? Aqui eu fiz. E também lá no vídeo, não tem essas duas carreirinhas aqui de ponto alto cheio. Tem perto do bico, né? Já perto pra fazer o bico aí, tem. Ah, outra coisa também, é claro, que pra dar esses cinco, essa parte assim, tem uma modificação aqui. Mas a modificação que eu fiz aqui foi nessa curvinha aqui, ó. Em vez de eu colocar seis pontos altos, sabe? Eu coloquei cinco. Porque eu queria somente cinco repartição. Na minha cabeça, eu acredito que cinco já diminui uma parte que deixa o tapete mais econômico, né? Não sei. E eu queria muito pesar pra vocês, mas no momento eu não tenho balança. Pretendo muito comprar uma, se Deus quiser. E é isso, gente. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar com vocês, depois que eu fazer a outra parte, pra vocês verem como é que tá ficando. E depois eu volto de novo na parte finalizada total, entendeu? Bom, gente, como eu havia prometido, vim trazer pra vocês as bases dos tapetes, pra vocês verem como está indo o andamento deles, né? E eu espero que vocês estejam gostando do vídeo. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Primeiro este, né? Pra vocês terem uma noção. E ele tá ficando bem grande. Eu coloquei a linha que eu... Antes que eu falei com vocês que eu ia agregar, que é o ovinho rosê, né? E eu resolvi fazer uma carreirinha de rosa bebê também, pra dar um detalhe. E finalizei com a carreirinha de pontos baixos preto, na cor preta. Pra ficar igual a base do início, né? E olha só. Deixa eu pegar a câmera aqui pra você celular, né? Pra vocês verem mais de perto. Então, gente, olha só como é que tá ficando. Tá ficando bem grande. No final, com o bico, eu vou mostrar pra vocês... Vou falar pra vocês as medidas, né? Tudo certinho. Gente, perdão o barulho de fundo, porque não... É impossível gravar quando tá com silêncio. Quando tá silencioso que eu vou começar a gravar, tem alguém fazendo barulho aí. Não tem jeito, né? Mas, esse vídeo vai sair e vai. E aí... Vou mostrar pra vocês o próximo. Eu tô mexendo, gente, porque eu tô gravando sozinha, segurando o celular com a mão e... E organizando a base com a outra mão, né? E olha, gente. Eu fiz a parte que eu falei com vocês na cor pink. E a carreirinha no salmão. Fiz os dois, tudo certinho. Tá ficando bem fofo, olha, gente. Nossa, é perfeito pra quarto de meninas. Ou pra mulheres como eu, que adoram a mão com rosa. É bem delicadinho. E tá ficando bem grande. Vai ser perfeito pra quarto mesmo. Gente, eu vou fazer o bico de vermelho com esse barbante aqui. Nesse tapetinho, nesse primeiro tapete. Nesses dois primeiros, né? Aqui dos vases. E no outro... Esse primeiro que eu mostrei, eu vou fazer o bico de pink, né? Pra ficar igual o início. Vou usar esse barbante. Tô sendo pra ficar lindo, né? Não sei qual bico que eu vou fazer ainda. Tô procurando ainda, tô vendo. Mas vou procurar um bico bem lindo pra ficar perfeito os tapetes, né? E já, já eu volto com vocês com o resultado, tá? Bom, pessoal, até que vim do seu resultado, né? O resultado dos tapetes. Já com bicos e finalizados. Aí eu terminei de fazer eles e já vim aqui mostrar pra vocês. Por isso, não arrematei o fio ainda, tá? Vou mostrar primeiro este daqui, né? Eu escolhi este bico, gente. Como vocês estão vendo, primeira vez que eu faço esse bico. E eu adorei. Dá um charme maravilhoso pro tapete. O parzinho, né? E ficou muito lindo. E super grande. Gente, é... Eu já medi antes os tapetes pro vídeo não ficar muito longo mais do que já tá, né? Só pra mim passar pra vocês as medidas já, rapidinho. E deixa eu mostrar aqui no alto pra vocês verem melhor. Um desses tapetes, gente, ficou medindo 76 centímetros de comprimento por 56 centímetros de largura. E o outro, gente, ficou 76 centímetros de comprimento também por 56 centímetros e meio de largura. Eu medi... Eu sempre meço, gente, de bico a bico, né? Aí ficou assim, super grande. Eu amei esse bico. Vou fazer mais esse bico nos próximos tapetes que eu for confeccionar. Eu esqueci o nome desse bico, mas eu tenho certeza que vocês conhecem ele. E olha... Esse detalhe do rosa bebê, ó, redondo, do preto, ficou muito lindo. Deu um charme. Total. Gente, eu acabei com o cone de rosa, aquele que eu mostrei pra vocês no início. Só que eu tinha esse que eu fiz de uma produção de chapéus no vídeo anterior. E aí eu terminei com ele. Usei um pouquinho desse também, né? Você que não viu o vídeo anterior de produção de chapéus, corre lá e assista. Ficou super legal. E o preto sobrou bastante. Porque é só detalhe também, né? Só dois detalhes. Então, ia sobrar mesmo. O rosa... O vinho rosê, né? Ficou bastante também. Não gastou muito, não. E o rosa bebê que eu mais utilizei. Ficou esse restinho aqui, ó. Serve pra mim fazer detalhe em alguma peça. Ou, sei lá, fazer uma... Usar a hashtag do Crando com as Sobras e fazer uma outra peça. Com outros restinhos que eu tenho aqui, né? Bom, agora eu vou mostrar pra vocês o próximo. Desculpa a mexição, gente. Vocês sabem, uma pessoa só gravando é difícil. Olha só, gente. Que maravilhoso. Esse tapete. Esse bico vermelho ficou top demais. Gente, no final do vídeo, eu vou deixar pra vocês fotos dos tapetes. Pra vocês terem uma noção de como eles ficaram. Porque, às vezes, no vídeo não dá pra ver eles completam. Tudo perfeitinho. Mas ficou grande. Esse tapete também ficou lindo, né? Esse bico vermelho. Nossa. Maravilhoso. E esse tipo de bico também eu amei. Então, gente. Vou passar as medidas desse. Esse tapete ficou... Teve diferença. Um ficou maior que o outro, mas questão de um centímetro. Um deles ficou 76 centímetros... Perdão, gente. Um deles ficou com 73 centímetros de comprimento por 53 de largura. E o outro ficou 74 centímetros de comprimento por 54 centímetros de largura. Teve uma diferença de um centímetro. Tanto de largura quanto comprimento. E eu utilizei o rosa aqui, né? Eu falei com vocês, por isso que... É... Que o rosa me percou bem pouco. Ó, o salmão foi mais pra detalhe mesmo. Sobrou bastante. E o vermelho quase acabou. Virou uma sobrinha também, né? Eu usei bastante. Então, gente... O vídeo mesmo foi esse. É... Eu espero bastante que vocês tenham gostado. Eu sei que ficou um pouco longo, mas... Não tinha como ficar... É... Menor, né? Porque eu precisava passar todas as informações pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de coração. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí... E aí... E aí... E aí... O que é isso?